E agora no Cine Cultura temos Lampião e Lancelot, o cavaleiro Lancelot, o melhor da távola redonda do rei Arthur, desafia Lampião, cangaceiro mais famoso do nordeste brasileiro. Entretanto, o desafio é sobretudo cultural. Nas linguagens do Cordel e da novela da cavalaria, Lampião e Lancelot disputam quem faz o melhor repente, cada um com suas referências particulares. O espetáculo nos mostra as sutis semelhanças entre dois universos que parecem a princípio muito distantes, mas estão muito mais perto do que a gente imagina. Lampião e Lancelot, aqui no Cine Cultura. Cine Cultura invadindo os bastidores da peça Lampião e Lancelot. Vanessa Prieto, falei certinho, vai? Perfeito. Faz papel da Morgana. Sim. Fala como que tá sendo esse trabalho, antes de tudo a peça, assim, premiadíssima, a crítica. A crítica batendo palma é muito bom, né? É tão difícil isso, né? É muito bom. Principalmente pra mim, eu sou atriz do espetáculo e também sou produtora e idealizadora do projeto. Foi eu que comecei, comprei o livro, me apaixonei, falei com o autor, convidei a Débora, meu sócio Edinho, que é o produtor executivo do espetáculo. E aí, enfim, começou um projeto de muito sucesso, porque tudo que tinha que parar certo, deu. A gente conseguiu fechar com o SESI, ficamos em quatro meses no ano passado, lá em temporada no Teatro Ana Paulista, no SESI. E aí, agora, a gente voltou com o Patrocínio da Sul América, fizemos dois meses em São Paulo, vamos ficar um mês no Rio de Janeiro, que era o mês de agosto. E a gente ainda faz mais cinco cidades, a gente já fez quatro agora no começo do ano. E aí o projeto se encerra com chave de ouro, né? A gente ganhou dez prêmios. Que sucesso o projeto! Então, conte, como que chegou pra você o livro, você leu o livro, como que foi do livro iniciar? Porque muita gente que tá acompanhando em casa não faz ideia, o trabalho que é você pôr um negócio no palco, né, gente? Juntando tanto elenco, música, tanta coisa envolvendo, né? É, exatamente. Na verdade, sim, eu tava procurando um ilustrador pra um outro livro que eu tô escrevendo, e aí me indicaram esse livro do Fernando Vilela. Quando eu terminei de ler, eu fiquei completamente apaixonada, e por sorte, essa pessoa que me indicou é um grande amigo do Fernando. E aí eu logo já falei com ele, falei assim, Fernando, quero montar esse espetáculo, quero fazer um livro, quero fazer do seu livro um espetáculo. Aí ele falou assim, vá, vamos conversar. A gente ficou namorando aí uns quatro meses, falando, até conseguir, de fato, marcar e conversar, apresentar a equipe. Apresentei o trabalho da Débora, diretora do Edinho. E aí, depois que ele acreditou na capacidade de toda a equipe de fazer realmente um espetáculo, como ficou o Lampião e o Lancelote. Porque, artisticamente, assim, todo o mérito, toda a qualidade artística, o mérito é da nossa diretora, a Débora do Boa, que escolheu o elenco, que escolheu toda a equipe técnica, o cenógrafo, né, a figurinista. Então, é uma magia ali que existe, assim, uma sinestesia que se formou entre essas três pessoas, que inicialmente se juntaram para fazer o Lampião e o Lancelote. E o Zeca, musicando tudo isso, né? Também foi uma opção da Débora, que já é uma parceria antiga dela, ela tinha feito Quem Tem Medo do Curupira. E o nosso Lampião é o Curupira também, então ele já tinha uma parceria antiga, assim, é um projeto, um grupo de pessoas que já, enfim, já se encontraram e trabalham juntos há um tempo. E trazer essa história de um cavaleiro, Lancelote, junto com o Lampião. Uma história nossa, uma história brasileira com uma fábula. É uma fábula? A gente não sei, Lancelote é uma fábula ou não é uma fábula? Lancelote, enfim, é uma fábula. Não tem um registro realmente histórico dessas figuras, assim, do rei Arthur, da Morgana e do Lancelote, né? Existiam esses guerreiros ali, anterior ainda, que é, enfim, na era medieval, mas não tem um registro histórico de fato dessas figuras, assim. Não, na verdade, isso virou uma mitologia, praticamente, assim, né? De quantos, esses guerreiros e toda a távula do rei Arthur, mas é muito louco você pensar, né? Porque o Lampião é uma história nossa, o Lampião existiu. E é uma figura histórica, né? Exatamente. Já o Lancelote, não. Ele é uma figura mítica, assim, não tem registro realmente, nem da figura do rei Arthur, nem dos cavaleiros, assim. São histórias, cada um contou de um jeito, né? E como colocar as duas histórias no palco? E de uma forma que o público fica, assim, fissurado, que ninguém tira o olho, né? E tudo musicado o tempo todo. Isso foi uma opção a partir da proposta estética do livro, que era misturar. Que o Fernando já faz, criou um livro em que tudo que representa o cangaço é na cor cobre. E tudo que representa o reino e o universo do Lancelote é identificado pela cor prata. E o Lampião e o Lancelote é o livro mais premiado do Brasil. Ele ganhou três jabutis no ano que ele foi lançado. Então a Débora pegou toda essa proposta estética que já era do Fernando Vilela e trouxe para o palco junto com a Duda, que é a nossa cenógrafa. E aí a gente tem essa mistura do cobre aqui, do prata no figurino do Lancelote e da Morgana. Mas o que prevalece maior é o universo do cangaço, assim, né? Que é uma homenagem realmente para o Lampião e para a nossa cultura. E a paixão da Morgana por Lancelote? Nessa história é uma paixão correspondida no final, somente. Ela começa enfurecida de amor e depois ela consegue ficar com ele. E é muito louco porque eu acho que não tem nenhuma história que realmente a Morgana fica com o Lancelote. É só que... Que bom! Nossa história é diferente em tudo, né? Mas eles sempre não ficam juntos. Mas é... Eu queria... Convido vocês para assistir porque não dá para contar tudo. O espetáculo é maravilhoso, as músicas são lindas, o elenco é incrível. E que todo mundo mereceu os prêmios que ganhou. Ficamos encartados em São Paulo até quando? A gente fica só mais duas semanas. Esse final de semana e esse final de semana que vem, que acaba no dia 22. E aí a gente vai em Campinas no primeiro final de semana de agosto. E no segundo, terceiro e quarto final de semana de agosto a gente está no Rio de Janeiro. No Shopping Mall. Muito obrigado. Obrigada a você. Agora recebo aqui no Cine Cultura o Lampião, Daniel Infantini. Daniel, como que é viver Lampião nos palcos? A questão de tudo é que o Lampião é uma pessoa séria, forte, um homem grosso, literalmente falando. Quando a gente começou a gente tinha só essa visão do Lampião, né? Que primeiro que fazer um personagem de uma pessoa que existe, que existiu, já é mais complicado de uma coisa que não existe ainda. A pessoa já tem alguma imagem ou qualquer tipo de impressão sobre a pessoa ou sobre a história dele, né? E não quer fazer uma cópia também do que foi, né? Nem teria essa pretensão de tentar fazer. Quando a gente começou a gente tinha essa preocupação, essa análise do comportamento, mas não cabia tanto para o contexto da peça. É mais uma fábula. Claro, a gente tem esse lado de mostrar quem era a pessoa, do lado de guerreiro, de justiceiro, de violência, dessa rude. Tudo isso a gente colocou, mas também tem um outro lado dele que é da descontração. Também tinha um momento que eles paravam de guerrear, que eles tinham as festas, eles dançavam, cantavam. Então a gente também traz esse lado que deixa a coisa mais leve para a peça inteira. E também dá uma... ele é seco, ele é duro, mas ele também tem uma quebrada bem nordestina mesmo, uma coisa brasileira. Então, pelo menos a gente acredita que faz isso, é de trazer esses dois lados. E isso também é composto fisicamente, né? A gente traz uma... eu que faço personagem, de deixar isso bem claro mesmo, o que é uma postura desse homem sério e o que é dele brincando. Então tem esses dois lados, não é só a dureza dele, a realidade. E trabalhar com um personagem tão rico como o Lampião, faz parte da nossa história, e envolvendo com uma história que não existiu de Lancelot. Como que é fazer esse trabalho? Como que está sendo para você viver o Lampião? O texto, ele é muito rico. Ele não tem um longo texto, mas ele é sintético e bem resolvido. Tem as coisas fundamentais que têm que ser ditas a respeito da história dele, então isso facilita muito. Eu não preciso inventar muita coisa, eu não preciso colocar caco, não preciso de nada disso. E ele é todo rimado, então ele tem uma poesia muito bonita. Então o negócio é pegar o texto e aproveitar o que o próprio texto dá. Não preciso ficar fazendo... É só entender o que está querendo dizer e fluir no próprio texto, que é muito bonito. Então isso já é divertido, é prazeroso, é um trabalho gostoso de fazer. Eu nunca tinha feito nada inverso, essa coisa toda. Não é comum, né? Eu assisti uma última peça em verso agora também, que é a Besta, que está com o Hugo para o solo, e eu fiquei impressionado, porque é algo que você não pode perder o ponto em nenhum momento, você tem que estar centrado ali no texto, e ao mesmo tempo você canta. Essa que é a questão, e dança, né? Esqueci da dança. Como que é essa preparação, tanto para o personagem quanto para o ator, para tudo isso? Ah, eu acho que a preparação meio que vem da vida inteira, né? O quanto a gente trabalha de corpo, o quanto a gente trabalha com a voz, de respiração. E eu sou muito atento a isso, de tentar... Eu me observo muito, principalmente porque tem que fazer. Tem momento que canta, dança num palco que é torto, que você roda. Então também tem uma instabilidade, nada ajuda muito. Mas tem esse pensamento mesmo, essa consciência do corpo, de quando você usa, de como usar a sua respiração. Isso é trabalho de ator, né? É o mínimo que eu tenho que fazer. Então depois que isso está... Que hoje em dia a gente faz espetáculo mais de um ano, então isso já está meio natural, assim. Mas antes, falta ar num lugar, sobra ar no outro. Agora que depois de muito tempo, então pega o que é a sua surpresa. Não, aí depois você fala... Mas eu acho que é o trabalho da vida mesmo. A gente vai estudando, vai praticando e chega uma hora que você já se entende melhor. Muito obrigado. Um convite para quem está em casa. A gente tem mais duas semanas aqui no João Caetano, aqui na Borges Lagoa. De sexta e sábado às 21 e domingo às 19. Preços populares, é bom falar só não ver quem não quer. E ainda paga meia dentro do popular. É popularíssimo. Obrigado. Obrigado a vocês, apareça. A gente vai ter formato, nós super preparo e des sabes, papel do meu topo. A gente vai ter formato, nós super preparo e des sabes, papel do meu topo. Oh, 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 oh. We're going up. Transcrição e Legendas Pedro Negri A aviação Atiba iniciou seu trajeto em meados de 1956 e desde então vem buscando excelência e conforto, mantendo um canal direto com a população. A nossa missão é transportar pessoas com respeito, pontualidade, segurança e qualidade. Vai ao trabalho? Passear com a família? A aviação Atibaia disponibiliza serviços de fretados interurbano. São Paulo, Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista, Jarenu, Piracaia. Onde quer que você vá? Leve a aviação Atibaia com você! A Clínica Vale Verde foi idealizada para o tratamento feminino, especializada em dependência química, alcoolismo e comorbidades. Instalada na cidade de Atibaia, São Paulo, tem como aliado ao tratamento o bem-estar, proporcionado pelo contato com o meio ambiente e um dos melhores climas do mundo. Nosso tratamento abrange período de internação e de ressocialização em casa de apoio. Clínica Vale Verde